Eu já falava, acho que no intervalo da partida, eu não sei quem me entrevistou, mas eu já falava do Murilo no intervalo, que ele estava bem na partida, um menino que tem um futuro enorme, não só ele, como o Wesley, como o Léo Coca, enfim, todos que estão aqui. Acho que na medida do possível, do campeonato, a gente sempre fala com eles para se prepararem, porque a chance aparece do nada, ela não diz o dia que vai bater na porta, o brabo é quando o cara não se prepara e ela chega e aí você deixa passar, e aí não tem volta, e aí a chance demora a vir novamente, então é o que a gente comenta com eles, então acho que o Murilo foi super bem, foi seguro, eu falei já nos treinamentos com ele, no início do jogo, chamei ele, falei para ele jogar simples, procurar pegar confiança, acertar passe de dois, três metros, pegando confiança que o natural ia estar lançando, ia estar jogando fácil, então ele fez tudo aquilo que, não só eu comentei com ele, mas como o Rodrigo também comentou com ele, acho que todos os jogadores passaram confiança, acho que passamos muita confiança para ele, que era para ele jogar tranquilo e que a responsabilidade era nossa, então deixamos ele bem à vontade e fez uma grande partida, nos ajudou muito. Edwin, você coloca a responsabilidade é nossa, mas a gente tem observado que, primeiro a expectativa sobre o Edno era do homem gol, o cara que ia chegar para fazer os gols que o time precisa, e depois ao passar dos dias, a gente foi notando que a sua responsabilidade era maior do que só marcar os gols, e você não recusou essa responsabilidade, você conversa demais com os garotos, você orienta demais dentro de campo, durante os treinamentos, não só com o Murilo, mas com toda a molecada, e até com os seus companheiros mais experientes, você também conversa bastante, orienta bastante. Essa função acaba se colocando você em uma condição importante dentro do time, você já mediu essa responsabilidade, você aceitou ou você provocou essa responsabilidade? Eu acho que a responsabilidade, ela vem com respeito, com respeito, acho que todos me respeitam, tenho convivido com eles esses 40 dias que a gente está junto aí, uma convivência legal, de brincadeira saudável, na hora que tem que falar alguma coisa a gente chama, conversa, chama atenção, a gente passa um pouquinho do que a gente já passou, não que eu sou o dono da verdade, a cada dia que passa, acho que o ser humano ele aprende alguma coisa, então eu tenho mantido meus pés muito firmes no chão, tenho tentado ajudar não só dentro de campo como fora, essa é uma responsabilidade de todo o cara que já rodou no futebol, como eu, como o Moraes, como o Gladstone, enfim, outros que estão aqui, então a gente tem que ter essa liderança, o Neneca, o Samuel, tem que ter essa liderança dentro do grupo, para que a gente venha a ter um compromisso, um compromisso maior não só com o nosso trabalho particular, mas em grupo e a favor do clube, então acho que o convívio tem sido legal, o respeito tem sido legal, e a gente espera manter esse profissionalismo, esse respeito até o final, claro que tem a competição dentro do grupo, a competição de quem quer jogar, e tem que haver isso, então eu sempre digo que os caras que estão fora, eles são tão importantes quanto os que estão jogando, porque eles é que fazem o grupo crescer, acho que todos aqui são importantes, até aqueles que não tiveram oportunidade nem para o banco ainda, eles têm muita importância no grupo, muita importância, uma hora a chance vai aparecer, e eles têm que estar preparados, então a gente fala para que cada um vá se preparando, vá treinando, vá se dedicando, porque no final, todo mundo vai estar embutido, e todo mundo vai ser beneficiado. Edno, boa tarde, projetando já o jogo contra a equipe do São Bento, na próxima segunda-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, é um jogo importante para o Botafogo se manter entre os primeiros colocados, não sair do G4, para que no final possa se classificar, e acho que para você deve ser também um confronto interessante, porque você esteve no São Bento, o São Bento só está na Série C, porque a campanha que vocês fizeram no Paulista, eles conseguiram subir da D para C, e o técnico que está lá é o mesmo, é o Paulo Roberto, e eu sempre gosto de fazer essa pergunta, para quando vocês vão jogar contra equipes que você já defendeu, para jogadores que já defendeu a equipe, é mais fácil o técnico conhecer o jogador, ou o jogador conhecer o técnico do outro lado? Depende, acho que a gente conhece o trabalho do Paulo, um grande treinador, tem feito bons trabalhos, não é à toa que a equipe do São Bento está bem na competição também, tem o mesmo número de pontos que o nosso, estamos em segundo, acho que pelo saldo de gol, então mostra a força da equipe do São Bento, acho que tem um respeito, um carinho enorme pelas pessoas que estão lá, sempre me trataram bem desde o dia que eu cheguei, mas hoje eu estou no Botafogo, eu tenho que defender as cores do Botafogo, e é aqui que eu tenho um compromisso todos os dias, é aqui que eu saio da minha casa, venho treinar, venho me dedicar, venho melhorar a cada dia, tanto fisicamente, tecnicamente, enfim, evoluindo a cada dia, vai ser um jogo difícil, um jogo onde duas equipes muito técnicas, jogadores rápidos também, jogadores experientes, então vai ser um duelo muito interessante, temos que nos preparar ao máximo, para que a gente possa ir lá e buscar um resultado positivo, acho que essa é a nossa meta, e a gente tem que evoluir, como eu sempre falo, a gente venceu o Joinville, comemoramos, retornamos ao trabalho, agora é focar no São Bento, demos apenas um passo, ter um equilíbrio, porque quando a gente vence, quando a equipe vence um jogo, dois, três, aquela euforia, então tem que conter essa euforia, manter os pés no chão, continuar o foco, humilde, trabalhando, para que a gente possa atingir o nosso objetivo passo a passo, acho que esse é o nosso dilema, então acho que a nossa equipe, ela quer chegar muito longe na competição, não só o acesso, mas também disputar o título, então para isso a gente tem que conter a euforia, a gente sabe que tem jogadores jovens aqui, às vezes, então manter o pé no chão, não ganhamos nada ainda, apenas demos mais um passo, um passo importante que nos coloca em uma condição boa na tabela, e a gente vai fazer de tudo para ganhar a equipe do São Bento, até porque o carinho, o respeito fica depois lá fora. Edir, para encerrar a minha parte, eu queria saber da questão tática, o Botafogo tem desenvolvido uma forma de jogar com a linha alta no começo do jogo, buscando fazer o resultado, e no segundo tempo, todo mundo atrás da linha da bola, saindo para o contra-ataque e tal, isso dentro de casa. Fora de casa, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente o tempo todo. O desgaste que cria com a linha alta, para você atacante, é muito menor do que aquele de você ter que voltar lá, atrás da linha da bola, e depois na saída dos contra-ataques e tal. Para jogar contra o São Bento, esta seria a forma mais inteligente, até para cumprir aquela filosofia do matar em casa e morder fora? Acho que sim, acho que quando a gente joga em casa, a gente joga de uma maneira, uma maneira que a gente se obriga por estar em casa, que é o nosso torcedor, de liberar mais os laterais, os volantes, sempre um ficando ali, o Rodrigo por trás, ou o próprio Murilo, que estava no jogo, e chegando com um homem surpresa, jogando pelos lados, homens de beirada, quando a gente perdia a bola, a gente pressionava o tempo todo, aquela linha alta, então essa é uma maneira de jogar em casa, essa é a nossa estratégia, e essa estratégia vem dando certo, e a gente vem muito bem, não é à toa que a gente está 100% dentro de casa. Agora, quando a gente jogar fora, a gente jogou dessa maneira, acho que contra o Bragantino, no primeiro jogo, a gente jogou dessa maneira, a gente pressionou o Bragantino lá em cima, porque era uma equipe que tinha uma parte tática, que nos permitia pressionar lá em cima. Então vai ser tudo estudado, nessa semana, com o Rodrigo, com o Cajuru, o pessoal da comissão, para ver o melhor posicionamento, ver a melhor estratégia, isso já cabe, já não cabe a mim, já cabe ao Rodrigo, ao Cajuru, acho que o que eles nos passarem, a gente vai tentar cumprir da melhor forma, para que a gente possa ter êxito, dentro de campo, tanto na parte tática, física, e na parte técnica, para que a gente venha conseguir as vitórias.